E fala galera, serem bem-vindos a mais um vídeo nessa saga que a gente tá fazendo aqui no Keydrop em busca de pegar a skin mais insana do site. Já vou deixando aí a dica pra vocês, galera. Tá rolando alguns sorteios bem legais aqui no Keydrop, tá? Tem uma Survival Night Fade, que é o sorteio mensal aqui do site. E bom, só pra atualizar vocês aí, na última vez que eu colei aqui no Keydrop, eu peguei 5 facas, fiz o sorteio de uma Cavugan pra vocês, coloquei mais um pouquinho de grana aqui no site, abri umas caixinhas do evento e tal, para ter umas skins mais baratas, pra gente poder fazer uns upgrades muito loucos e não ficar perdendo muito tempo aqui, abrindo caixas. Porque agora o meu foco no Keydrop, galera, vai ser tirar essa Gangneer, mano. É o que eu sempre tenho falado pra vocês, que eu quero pegar a skin mais cara de AWP, já que no momento a Raul não tá sendo utilizada, né? A M44 tá bem fraca, mas a Gangneer, por outro lado, é uma skin maneira demais e dá pra gente conseguir ela aqui no site por 6k doll. Claro, eu poderia tentar loucura? Poderia, né? Mas não é assim que a gente brinca aqui no Keydrop. A gente vai devagarzinho, baby steps, igual formiguinha, tá ligado? Então, já vou mostrar pra vocês o que que tá rolando. Além das minhas caixas favoritas do momento aí, que são as caixas dos youtubers, tá rolando também aqui o evento Cyber. Vou abrir uma caixinha de 5 dólares aqui. Porque o que que é bom do Keydrop? Nesse momento de agora, se você vier e adicionar fundos, você vai ganhar aí, além de moedas de ouro que dá pra abrir caixas, os pontos do evento. Então é só também utilizar aí o código promocional login, pra você não ficar de fora aí e ganhar os 5% de bônus. Além do bônus, você vai ter as moedas douradas, de acordo com o que você quiser depois, tá? E os pontos do evento, que a gente também consegue abrindo as caixas aí do evento, como eu vou fazer agora, olha só. No caso, ganhamos 150 pontos. E vindo aqui na página do evento, cara, dá pra trocar esses pontos por skins muito maneiras. Então eu vou logo raspar aqui todas essas cartinhas, mano, pra já ganhar skins garantidas. Se a minha internet permitir. E aí ganhamos fácil assim, mano, as 3 skins grátis aqui do evento. Também vai rolar durante esses próximos 23 dias aí, um ranking com 100 principais jogadores que abriram caixa do evento. E esses caras vão estar ganhando muitas skins iradas de graça, mano. Várias facas, várias skins aí de AWP, de Academy, 4 realmente skins pra você jogar. Basta você se classificar aqui entre os 100 primeiros e manter essa classificação, que daí no fim do evento você vai ganhar a skin de graça, dependendo aqui da sua posição. Aqui no Keydrop também tem a caixa diária que você pode abrir. E várias, várias missões que você pode completar pra ganhar essas moedas de ouro. Muita gente me fala que entra no Keydrop aqui e consegue muita skin grátis. Então se a galera tá conseguindo, não perca tempo, link na descrição, cola aqui também. E receba aí todas as skins possíveis que você conseguir pegar usando só os bônus. Pô, o foco hoje é o upgrade. Antes de usar essas 5 faquinhas, eu vou tentar a sorte aqui com as skins grátis que eu acabei de pegar, as skins que eu abri ali na caixa. E como estamos falando de skins aí que tem um valor menor, aqui a gente pode arriscar um pouquinho mais, tá? Pode tentar pegar uma coisa um pouco mais cara. Eu acho que 14% pra começar é demais, né, mano? Depois a gente pode tentar pegar essa de golzinha. Mas que tal a gente começar com 30% de chance, mano? Será que rola? Já soltei, tá na tela. Espaço, beleza, beleza. Bom, já que a primeira tentativa não deu certo, deixa eu ver aqui. Eu tenho mais 60 invocos dólares em skins, se não são facas, né? Daria pra gente tentar algo um pouco mais arriscado. 30% eu já errei uma vez, mano. Então, vamos tentar de novo essa alpizinha, vai? 57% de chance. Para nela, para nela. Me dá, azimovzinha. Beleza, beleza. Alp azimov, field tested. Eu vou colocar um desafio pra vocês. Não vai ser fácil dessa vez, não. No último vídeo do que drop, eu peguei uma kavukan e sorteei ela pra vocês. Inclusive, tá aqui no meu inventário, né, esperando a liberação dos 7 dias aí de trade hold. Mas já temos o vencedor, que eu fixei no último vídeo lá do que drop um comentário aleatório, né? Hoje o sorteio vai ser dessa alp azimov field tested. Já pode comentar aí embaixo que você vai estar participando. Mas o sorteio só vai ser válido se em 48 horas a gente conseguir bater 3 mil likes nesse vídeo. Mano, não é muito. É só 3 mil pessoas das mais de 10 mil que assistem todos os meus vídeos clicar aí no botão de like. E aí você deixa o seu comentário também. Aqui 48 horas, eu volto aqui no vídeo. Se tiver batido os 3 mil likes, essa alp azimov é de um de vocês que comentou. E aí eu vou fixar esse comentário. Bom, vamos lá. Vamos aos trabalhos. Deixa a alp azimov quietinha, depois eu vou tirar ela pro meu inventário. Temos 955 dólares de facas que eu tinha deixado aqui. O foco do vídeo de hoje seria transformar isso em pelo menos 1.500 dólares, tá? 50% de lucro seria bom pra caramba. Claro, eu podia simplesmente pegar 5 facas, buscar aqui um skin de 1.500 dólares, tentar um upgrade aqui arriscado, né? De 55%. Não é esse o foco, mano. A gente vai faca por faca, tentando ou dobrar ou triplicar. Mano, eu já tava de olho nessa desertezinha. Então a gente vai começar com ela. Vou botar do lado esquerdo. Pimba! Deserte de 200 dólares. É só parar dentro. E tá dentro! Mano, eu tô hackeando o upgrade do keydrop. Toda vez que eu venho aqui, 1.050 dólares. Tá, vamos tentar não fazer cagada. Essa deagle já deu certo uma vez. Será que eu tento ir nela de novo, mano? Pô, mas 66% de chance pra arriscar a faquinha de 147 dólares dá um peso no coração. Eu tô achando que eu preciso fazer o seguinte. Uma dessas facas aqui vai embora, mano. Vai virar caixa. Vou vender a faca de 140. E não vou focar nas caixas do evento, nem nas caixas dos youtubers. Vou vir aqui embaixo pras caixas premium. A gente pode abrir as caixas da Fire Serpent. E são duas chances, ou mais, né? A gente pode vender as skins e abrir de novo. De trazer uma skin um pouco mais cara aí pro inventário. Pra colocar ela no upgrade, mano. Então vamos lá. Uma de cada vez aqui. Porque se já der bom na primeira, aí já tá tudo certo. Ó a Asimov. A Asimov tá me perseguindo, pô. Beleza. Pena que não veio o Field Tested. Vamos abrir de novo. Deu lucro, né? A caixa. Espero que agora dê um lucro alto, mano. Alp Wildfire. Calma aí que eu não sei o preço dela ao certo. 112 dólares. Beleza. Beleza. Bom, eu queria skins mais baratas do que a faca. Mas ó, eu vendi a faca de 140. Saí com duas skins de 190, mano. Não era isso que eu queria, né? Eu queria umas skins bem baratinhas pra tentar umas doideiras. Eu tenho ainda dolinho aqui, mano. Vamos abrir as caixas mais baratinhas? Se não tiver doideira no vídeo meu, upgrade com 10%, não sou eu gravando vídeo, né, mano? Então vamos abrir aqui essa caixa 10 dela. Acho que dá pra gente já pegar umas skins maneiras. Abrir de novo aqui. Mais 5. Opa! AK Neon Rider de 20 dólares. Sendo que eu gastei 2 dolinhos nessa caixa. Vou abrir mais. Vou abrir mais. 5. Acabou minha grana. Tá, deixa eu ver. Como perto que a gente já tá aí da nossa meta, galera. Claro que não contem os 100 dolinhos aí das Asimov de vocês. Mas ó, já estamos com 1.200. Vamos lá. Chamei o upgrade aqui de 11%, mano. Ah, é muito difícil, mano. 11% é muito difícil. Eu tô achando que vai parar do lado esquerdo, depois da metade, mano. Tô acreditando nisso. Pelo menos eu acho que é o que vai acontecer. Posso estar... Ah, posso estar completamente errado. Mas eu tô certo mais uma vez, velho. Eu falo que eu hackei essa roleta. Vocês não acreditam em mim, mano. Olha o tanto de Alps Asimov que eu já peguei aqui, mano. Bom, vamos lá. Agora estamos na hora dessas duas AWP Asimov virarem alguma coisa mais insana. Vamos começar aqui os upgrades mais sérios, galera. Pode ser essa. Ursos? Pô, 45% de chance não, mano. Eu queria um pouquinho a mais na realidade. Vou tirar uma Alps Asimov e vou colocar a Ardfarma. Beleza. 54% de chance. É só passar da metade que tá lá dentro, mano. Passa da metade com vontade. Ah, agora eu errei feio, velho. Errei muito. Poxa, mano. Esse era um upgrade que eu não queria ter errado. Eu vou ver se essa Desert Eagle me dá sorte de novo com um upgrade de 35% de chance. Tá lá dentro. Beleza. Recuperei as skins que eu tinha perdido. Bom, e como sempre, né? Tem a hora de meter o louco, mano. Todas as skins que eu tenho aqui estão perto de 200 dólares. O ideal seria a gente conseguir pegar uma faca tipo essa. Ou então uma M9 Doppler. Aqui já tá muito interessante, mano. Eu vou tentar um upgrade de 30%. Se não der certo, eu vou tentar outro upgrade de 30% por ela. Vai, essa Eagle tá me dando sorte. Para lá no 30%, mano. Só isso que eu te peço. Ai, vamos de novo. Vai, mano. Eu sei que essa Eagle quer se transformar na M9. 30% é arriscado. Ai, caraca. Caraca, velho. Agora eu me ferrei, mano. Bom, temos aqui 700 dolinho, galera. O meu foco era pegar uma skin perto de 1500, velho. Ainda temos uma grande chance de conseguir isso, tá? Eu acho que na real faz mais sentido eu tentar pegar aqui uma Butterfly Doppler, mano. De 1200. E se rolar pegar ela, a gente tenta dar um upgrade nela por outra faca. Antes, vamos fazer o seguinte, então. Vou focar numa faca que tem a metade do valor da Butterfly. Pra gente ter um upgrade safe aqui de 55%. Rolando a baioneta, eu jogo ela na Butterfly, velho. 55%. Não tem como dar errado, mano. Parou. Agora que eu falei que eu ia fazer, eu vou ter que fazer, né? Tá aqui, velho. Tudo se resume nesse momento. Em parar ou na metade de lá ou na metade de cá, velho. Caraca, mano. E agora, velho? Mano, se der certo, vai ser 1500 dólares aqui em skins. O objetivo completo. Só não pode parar na metade da direita. Nem aqui no finalzinho. Bora. Butterfly Knife Doppler. Uma das minhas facas favoritas. Yeah! Aí mandei bem demais, velho. Tá maluco, mano? Cê tá doido? 1.600 tolinho. Na verdade, só 1500 pra mim e 100 dólares pra vocês. Tamo destruindo, galera. Tamo destruindo demais, mano. No último vídeo, a meta era 1000 dólares e bater uma meta. Agora, subi uma meta pra 1500, bate uma meta. Como diria a Dilma, dobra a meta. No próximo vídeo, a meta é sair com uma skin mais high tier. A gente já tá aqui, ó, podendo dar upgrade pras skins high tier, mano. Vamos colocar aqui 2000 dólares. É a meta, mano. Pode ser, por exemplo, uma Butterfly Knife Fade. Claro que eu não vou chegar aqui igual um maluco e tentar um upgrade de 65%. Muito provavelmente eu vou vender a Butterfly. A gente vai ter 1200 dólares pra abrir caixas. Vou usar essa Classic em algum upgrade mais arriscado pra tentar pegar uma faca do dobro do valor dela ou algo do tipo. Mas enfim, se vocês querem ver isso acontecer, se inscreve aí no canal. Acompanha todos os vídeos que eu posto. Hoje eu fiquei hypado, mano. Fiquei hypado demais, velho. Que drop sensacional, velho. Eu tenho ainda os pontinhos do evento. Vamos mostrar pra vocês uma parada legal, tá? Você pode chegar aqui na fábrica também. O tanto de pontos que você tiver, mano, ó. 182. Eu posso trocar por skins pra ficar com zero pontos, mano. Não desperdiçar nada. E aí a gente fabrica aqui uma skinzinha. Beleza, deu uma de golzinha. Bom, vejo vocês na próxima, galera. Tamo junto demais. Um abraço. Falou.